Galera, joga velhote aqui de volta e estou aqui para mais um vídeo de Roblox Só que antes de começar galera, vamos para o desafio do like Vou contar até dois, para vocês deixarem o like bem rapidão, ok? Vamos lá! Um, dois! Quem deixou o like bem rapidão em dois segundos, comenta nos comentários Like da Lhama, ok? Porque eu pedi para vocês comentarem like da Lhama Porque hoje galera, nós iremos jogar o jogo que é Tente acertar a Lhama! Com um taco de beisebol Na verdade galera, é uma pinhata que se chama essa Lhama aqui Que parece inclusive a do Fortnite Eu acho que é a do Fortnite, eu não sei Eu nunca joguei Fortnite galera, então se vocês já jogaram Comenta aí se vocês acham que é a mesma do Fortnite Como é que é? A gente tem que acertar a Lhama, a pinhata da Lhama Que dentro tem o que é galera? Vamos lá, vamos acertar, vamos tentar quebrar essa pinhata aqui Para ver o que tem dentro da Lhama E... Uou! Tem doces! Aê! E galera, a gente vai ter que coletar todos os doces das pinhatas Que a gente pode comprar coisas com esses doces nesse mapa aqui Vamos lá, vamos quebrando! Tem alguém me ajudando aqui Agora ficou sozinho Essa daqui galera, tem que bater 10 vezes Será que vai ter muita coisa? Nossa galera, muitos doces! Não! Meus doces! Será que as pessoas ficam esperando tipo A outra pessoa quebrar a pinhata Para poder pegar os doces? Acho que não pode né? Porque senão Isso seria errado Porque se a pessoa tem um trabalho De quebrar a Lhama aqui Não seria justo Pegarem meus doces hein! É minha! Ela está andando! Peguei! Esses doces são meus Peguei mais uma Vamos lá! Mais uma aqui Mais uma Lhama colorida De novo! Sempre tem alguém quando eu vou procurar né? Mas vamos lá! Ela está girando Vamos pegar todos os doces aqui Vou pegar todos os doces Depois galera Aqui tem muito doce Tem que escovar o dente né? Tem que escovar o dente depois desse jogo Porque é tanto doce Aqui jogado pelo mapa Que depois temos que escovar o dente Vamos lá! Olha, achei uma aqui escondida Essa daqui Ninguém vai pegar! Hahaha! Ninguém vai pegar! Lá 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 Peguei! Mais doces Vamos ver o que dá para comprar Com esses doces Eu tenho 378 doces Vamos ver o que eu consigo comprar com 378 doces Hum... Ih galera, olha isso Ah legal! Tem pets também Só que precisa de mil doces Uma caixa dessa Mil também Nossa, é tudo mil! Eu preciso juntar mil doces Para poder comprar uma coisa Aí eu compro ou a caixa Ou um pet Acho que eu vou comprar uma caixa né galera Mas eu nem sei o que vem dentro dessa caixa Então vamos lá Vamos juntar mil doces É a nossa missão Vamos lá Tente acertar a lhama Vamos acertar a lhama Peguei Mais uma Obrigado Já estou com 400 Ah é rápido Não demora muito assim não Porque cada... Tem doce que vale 50 né? Então é bem rapidão Vamos lá Essa lhama aqui Essa daqui galera parece que está cheia Tem muito doce aqui dentro Muito doce, muito, muito E eu acho que a gente pode trocar também a ferramenta Por exemplo Se trocar por um taco de beisebol Ou uma coisa mais potente Que seja mais rápido né? Eu acho que eu vou querer uma ferramenta mais rápida Estou com 480 Vamos lá Em busca de mil doces Eu vou acreditar Se você está assistindo até aqui galera E não pulou nenhuma parte Comenta nos comentários Mil doces Só o pessoal que vai assistir Que vai entender o que é mil doces né? Para a gente comprar O pet Ou Uma caixa Que tem algo misterioso dentro né? Vamos lá Já estamos na metade Estamos com 537 Falta bem pouquinho Vamos lá Lhama Destruindo a lhama Pinhata Aqui Peguei mais Cadê? Eu vou sortear uma que tem 50 Essa daqui Essa é minha Pegaram Ah vou pegar essa aqui então Eu não quero que ninguém Pegue As pinhatas raras Nossa galera Tem o reino de gelo também Será que eu posso entrar no reino de gelo? Será que lá Tem Lhamas congelantes? Pode ser que tenha Eu vou lá Olha ali o reino de gelo Será que tem pinhatas? Eu acho galera que aqui Tem pinhatas Lhamas mais fortes Que demoram mais Para serem quebradas Ixi Eu não posso ir Precisa de pagar 6 mil Eu estava tão feliz Se eu pudesse ir para lá Para o reino de gelo Eu ia demorar muito Para tentar Acertar a lhama Essa aqui Eu estou achando que tem muito 6 Ah quando é 6 assim é pouco Os que tem 10 São os que mais Tem doce dentro Então vamos lá Ae Ah não Esse aqui tinha muito Nossa galera Eu pensei que era Muito pouco Mas esse aqui tem muito Vamos acertar essa outra lhama aqui Esse aqui 9 Vamos lá Vamos lá Acertando E já estou quase com 1.000 Galera 708 Espero que a caixa Venha uma coisa boa Espero que não seja uma caixa Que trole os outros Porque senão Não vai ser certo Essa é minha Essa é minha Achei Essa lhama é minha Ninguém vai pegar os doces Dessa lhama aqui Porque eu achei primeiro Nasceu outra ali Então eu vou já pegar Aquela outra ali também É muita lhama que aparece aqui Nossa esse veio muito Uhul Peguei Essa aqui é minha Já acertei Está todo mundo ali galera Olha o tanto de gente Quebrando as pinhatas Esse simulador galera É novo Eu vou deixar o nome do jogo Aí no Nas Como fala Na descrição Ok Porque sempre Tem gente que pergunta Às vezes Não consegue ver Eu vou deixar na descrição Que vocês veem aí O nome do jogo E cola lá No No Roblox Certo Então vamos lá Mais uma pinhata Essa é minha Não Não Minha pinhata está sumindo Que isso Eu lá ia embora Aqui Peguei Tudo mil 920 Falta pouco Eu vou conseguir acertar agora Essa última pinhata Para completar Mil Será que vai agora É agora ou nunca galera Vamos juntar mil doces Mil doces Vai vai mil doces 83 Falta muito pouco Essa pinhata é minha Pegou minha pinhata Não Ahá Acertei a lhama Aí aí 50 Aí mil Agora Vou comprar A caixa misteriosa Aquela caixa verde Vamos ver O que que será Que vai ter Espero que seja algo bom Por favor Espero que seja uma ferramenta Para trocar o taco De beisebol Por algo mais forte Vamos ver Olha galera Pode vir Muitas coisas Vai Comprei Comprei Vamos ver o que vai vir Nessa caixa Uma coisa muito boa Vai 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 Coisa boa Olha Nightstick 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 Agora eu tenho uma nova ferramenta Galera Que eu vou poder Usar ele Para poder Acertar a lhama É tipo aquele Bastão de policial Parece né É muito mais forte E quebra As lhamas Bem mais fortes Vamos ver Deixa eu ver Olha aí Muito rápido Nossa Muito rápido Apenas Com Duas Vezes Olha isso É muito rápido Quebra rapidão Nossa Que legal Uhul Melhor coisa que eu fiz Foi ter comprado isso Galera Porque É bem mais rápido Agora a gente consegue Chegar Em 100 Rapidão Muito rápido Enquanto vocês aí Demoram um tempão Eu apenas uma Eu consigo Derrotar a lhama Olha só uma Que legal Muito bom Muito bom Já estou com 259 De novo Olha aí Ya 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 Opa Hihi Muito legal Eu estou muito forte agora Eu acho que esse galera Era o mais forte da Daquela caixa Verde né Porque tinha uns Que davam 3 de dano 2 de dano Esse daqui Dá 5 Era o máximo Aê Muito fácil Eu vou conseguir 1.000 muito fácil Aqui Olha isso Outra lhama Se você está Seixando até aqui Galera Comenta Velhote Ficou forte Eu fiquei forte agora Fiquei muito forte Outra Acerte a lhama Ia Opa Essa é minha Já peguei Ok Já estou com 534 doces Vocês lembram que demorou tanto Para a gente conseguir 1.000 da primeira vez E agora está muito rápido Peguei Mais um Mais um Oba Vamos ver Qual que eu vou escolher Essa aqui Essa é minha 1 2 E já derrotei a lhama Em um segundo O doce Eu acho que é o doce rosa Galera Que vale 50 pontos Que é o que vale mais Ó Quer ver Se tiver o doce rosa Ah não tem o doce rosa Então não vale 50 Ó O doce rosa É o melhor Olha ali Doce rosa 50 Então é muito fácil Doce rosa 50 de novo Obrigado Tem que ter sorte Para tirar o doce rosa Né galera Porque Ah descobri Quando Alguém pega a lhama Eu acho que não dá tempo De Do outro Também destruir Rosa O amarelo Vale 5 O rosa vale Quase Não O amarelo vale 5 O rosa vale 50 Já estou com 878 Agora galera Eu vou comprar Um pet Um novo Bichinho de estimação Para mim Para ajudar A gente aqui Eu não sei O que que usa Os animais de estimação Aqui nos pets Fazem né Mas eles devem ajudar Em alguma coisa Opa Aqui veio muito Essa aqui é minha Ah Pegou primeiro Ali Aquela é minha Essa é minha Ai que oba Então se eu tirar uma de 50 Já dá Mil Ah não deu mil Falta Pouco Ai ai Quase que eu caia no lago Essa é minha Essa aqui é minha Aê Cadê Nossa o doce O doce entrou O doce entrou Na montanha Montanha Me devolve meu doce Agora você pegou Ah consegui Ela devolveu Obrigado montanha Agora já estou com 1.018 E eu vou comprar Um ovo de pet Vamos ver qual pet Que vai nascer Do ovo Vamos lá Agora eu tenho Muito forte Tem um novo Petzinho Que eu vou escolher Eu espero que venha Um bem legal Cadê Vamos lá descobrir Qual será o pet Amigo do velhote Esse ovo aqui verde Olha pode vir Todos esses Coelho Panda Porco raivoso Elefante E um papagaio Eu quero papagaio Papagaio por favor Vem papagaio 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 E Veio E Papagaio Ele era o mais forte É o mais forte Também 6 e 10 Ele dá 6 e 10 Estrelinhas Vamos ver Vou usar ele aqui Eu quero saber Pra que Cadê Pets Agora eu tenho Um papagaio Um amiguinho Vem papagaio Cadê Vem Me segue O que será Que ele ajuda Nossa Agora ele me ajuda Apenas em uma Nossa galera Agora eu estou muito forte Em apenas uma Dessas Eu consigo Vencer Olha isso Destrói Apenas outra Muito forte Muito muito forte Bem legal né galera Esse simulador De tinte Acertar a lhama Gostei muito Espero que vocês tenham gostado Também Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E comenta Um nome bem legal Para o nosso papagaio Louro Louro Ele não está Olha para cá Louro O pessoal quer te ver Nossa ele não quer nem ver Aí pronto Aê Tchau pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Tchau